Aqui já fiz algumas missões Se vocês quiserem que eu comece esse GTA do sério, galera Deixem um like aí Me peçam aí nos comentários, tá bom? Vou começar aqui pegando esse carro Que eu acho maneiro esse carro, assim Parece meio que um gol quadrado Que é chamado de Plista Compacto Você viu que aqui eu tenho umas armas aqui Tem um dinheirinho já que dá pra me comprar uma casinha lá Do jeito que eu gosto Eu tava pensando em fazer um... Tipo uma série de GTA Vida Real Tipo, igual respeitando faróis, assim, essas coisas Não sei, se vocês deixarem muitos comentários aí Talvez eu faça, talvez não faça Depende de vocês Se vocês deixarem os comentários que querem que eu faça Eu faço, se não, né? Vamos então, né? Subindo aqui Eu vou aqui de lá Eu tava querendo mais tomar esse território desses caras Que esses mexicanos que ele falou Demaçado Vou chegar atirando aqui já Vou chegar daquele estilo maneiro Traficante aqui Galera, esse... Pega esse cara aqui, ó Tem esse carita e o outro Eles dão dinheiro pra caramba, véi Ó, ficou lindo Vou atirando ele aqui Olha só, a menina Eu tava com 80 mil Agora eu tô já com 82 mil Consegui dois, não ganho Vou chegar atirando esses caras aqui já Porque esses caras são muito fogosos Esse cara aqui, véi, é difícil, né? O que você acha, né? Eu vou chegar aqui já O que você acha que isso aqui é bebê? Nisso Vou ficar subindo descobertura Vou ficar subindo Olha só, aqui Sabe assim Eu vou pegar ele Olha só Entendeu? דר que eu sou da hora então é isso eu sou sabe ideia que eu peguei a minha vida abaixo? não, eu tenho que estar com muita vida calma, aqui eu tenho cara já subindo aqui já subindo eu estou atirando em mim tem uma lixa que começou a fugir os caras vêm me fugitais opa eu estou atirando em mim eu estou atirando em mim eu estou atirando em mim mas eu estou atirando em mim eu tenho que pegar nessas coisas porque eu não gostava e isso não dá muito bom ai e ai b... os caras só de cada em que se achou ill me no chips deserto sou maior autor 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 daqui desse país eu não tenho meu grip pois queria dizer There you go boy! entaener l l l Aquece! Nossa, esse cara, esse cara... Desculpe também! Eu vou ter que fazer, então... Eu vou resistir a direção Eu não sou mais longa Porque eu pedi chaleagar com essa cabeça Agora eu pedi que a Melda eu decali-te Eu desco-tei nem desco-tei Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tô tentando! Tô tentando! Certo! Back holes! Tô tentando! Tô tentando! Tô tentando! Sai tem até coisa que vocês estão entendendo! Nossa, tenho os 10 estrellas! Meu russo! Tô tentando! Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 É isso, valeu, saludo, tchau!